Tu quer viver pra caralho o Vitinho, te passa a dica Quer viver pra caralho o Vitinho, te passa uma dica Toma a porra do meu leite, que o meu leite é longa vida Toma a porra do meu leite, que meu leite é longa vida Quer viver pra caralho o Vitinho, te passa uma dica Quer viver pra caralho o GR, te passa uma dica Toma a porra do meu leite, o meu leite é longa vida Que menina atrivida, mas que menina atrivida Nem saiu da floda ainda e já tá pedindo pica Mas que menina atrivida, que menina atrivida Nem saiu da floda ainda e já tá pedindo pica Tu quer picar, eu vou te dar, tu quer pão, eu vou te dar Toma a porra do meu leite pra poder amamentar Tu quer picar, eu vou te dar, tu quer pau, eu vou te dar Toma a porra do meu leite pra poder amamentar Mas que menina doideira, mas que menina doideira Dezoit anos de idade e não abandona a mamadeira Que menina doideira, mas que menina doideira Dezoit anos de idade e não abandona a mamadeira Vem, vem sua safada, vem fuder comigo Vem fuder com o GR que é da profissão perigo Vai, vem sua safada, vem fuder comigo Vem fuder com o Vitinho que é da profissão perigo Vai, então vai sua safada, então roça a tcheca no bico Ela só quer dar pra quem é da profissão perigo Então bate a tcheca no bico, sarrateca no bico Bate a tcheca no bico, ela quer dar xota pra mim Só porque eu sou envolvido Esse é o Vitinho MPC Aê calcador Eita, mão abençoada, hein É um mão de ouro Quando o PH seca nasce no Youtube, fuder Aê calcador Aê calcador Aê calcador Aê calcador Aê calcador Aê calcador